A mensagem de Natal do Bispo Dom Tarcísio Escarabuza Coisas sombrias acontecem e nos rodeiam A pandemia ceifa vidas e transtorna pessoas A agressão divide e é sinal de grande ódio alimentado no coração O aumento de pessoas desprezadas à margem do caminho O desalento e a desesperança com o futuro da humanidade Mas o Natal nos rodeia de luz E nos convida a cantar com o poeta Tiago de Mello Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar Já é madrugada, vem o sol, quero alegria Que é para esquecer o que eu sofria Quem sofre fica acordado defendendo o coração Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria Amanhã é um novo dia Este novo dia já nasceu com o brilho da luz do Salvador Da humanidade, Jesus Cristo, Príncipe da Paz Que inaugurou o reino da verdade e da vida Da santidade e da graça Da justiça, do amor e da paz O Príncipe da Paz que acolhemos no Natal Nos guia com sua luz para viver o novo dia Da paz na terra aos homens amados por Deus Feliz Natal! O maior e mais completo hospital da região A Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia Buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano Que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços Tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos, cada dia mais completa Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa Derrota Olá, bom dia amigos internautas do Boc News Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias Nesta terça-feira, 20 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer Aqui nos estúdios da Boc News TV O prefeito do município de Santos, Rogério Santos, do PSDL Bom dia prefeito, prazer em receber Bom dia Chico, bom dia a todos que nos ouvem Prazer em estar aqui, a gente fazer um balanço aí do fim do ano e do que vem Na verdade, um ano tão corrido que a gente nem percebe que acabou, que está acabando E eu acho que a gente não vai perceber nem que está começando o outro A não ser pelas festas e pelo nosso Réveillon bonito que teremos em Santos Sem dúvida, vamos fazer um balanço deste ano de 2022 Um ano difícil, difícil pra todos De um modo geral pra população, pro país Um ano de eleições, um ano de muita intolerância, muita intransigência Enfim, nós passamos, superamos Copa do Mundo não deu certo, enfim Mas de qualquer forma vamos ter um belo Réveillon, se tudo correr bem, se Deus quiser Com muita paz, com muita tranquilidade, com muita segurança, sobretudo E falar bastante sobre planos, prioridades e os desafios de Santos Para o ano de 2023, para o próximo exercício Por isso a presença do prefeito Rogério Santos E finalmente a Rua Goiás foi liberada Começar aquela hora que começou no dia 1º de abril Quando caiu aquele caminhão no buraco ali na Rua Goiás Na altura ali da Rua Cis Correia Essa obra demorou, olha, praticamente oito meses de obra Mas agora, felizmente, resta saber se o trânsito, como vai ficar a mão de trânsito ali Se as ruas que tiveram as mãos invertidas vão ficar como estão Se voltaram à condição normal Mas isso fica pra CET responder logo, logo, aí o prefeito é com a Rua Goiás Então passa ali pela Rua Goiás, passa, prefeito Passei ontem justamente pra dar novamente uma olhada Ver como é que ficou Ali havia um problema recorrente Por questões de equipamentos da Sabesp Afundamento de ruas, quebras, enfim E cobrei ao presidente da Sabesp Que teria que ser algo definitivo Aliás, também preciso agradecer o nosso ex-prefeito Papa Porque ajudou bastante nesse processo E o presidente garantiu Fizeram uma metodologia não tão destrutiva assim Uma metodologia nova Demorou muito A previsão não era essa A previsão era de seis meses Que já era muito Mas o problema é que realmente tivemos muita chuva Esse período Todos conseguem lembrar das chuvas Que estamos tendo ainda, né? Será um ano, um verão de muitas chuvas Isso atrapalhou todas as obras públicas Que em área externa não tem jeito Você precisa fazer concreto Você precisa fazer pavimentação Com chuva não dá Isso teve um atraso e prejudicou muito O comércio, o acesso Não só dali, mas também do Canal 2 E das próprias obras da VLT Só pra não perder a oportunidade, prefeito Ali a mão da rua Luiz Suplicy Que é paralela à Rua Goiás Foi invertida quando do início da obra Então hoje nós temos muitas mãos No sentido da Washington Luiz para a Anacosta Vai voltar a origem Ou seja, a Luiz Suplicy voltará a ser uma rua Com mão para a Washington Luiz Como era antigamente ou não? O senhor já estudou isso? Então, de início sim Mas a gente tem A gente procura assim Ouvir muito o que a população Nos cobra Isso foi feito agora há pouco tempo Quando foi feito o estacionamento Regulamentado ali na ponta da praia Porque havia A queixa da população Que muitos carros De outras cidades Inclusive estacionam ali o dia inteiro Mais especificamente Ali na Rei Alberto E nas proximidades E para pegar a balsa Para pegar a barquinha E só volta ou meia noite Isso prejudica o comércio local Aqueles carros lá que não consomem E havia um movimento Um pedido para que fizesse A faixa azul Foi feito De maneira expandida A própria população O próprio vereador Sérgio Santana Fez um requerimento Nós voltamos atrás E é assim que a gente sempre faz A princípio ficaria Nessa mão Mas estamos fazendo uma avaliação Inclusive com a contagem dos carros E com o aumento do fluxo Que a gente tem inclusive Nesse período Como você falou A cidade está cheia Para que a gente possa Ter a decisão final Ouvindo sempre a população Isso vale também Para a Rua Luiz Suplicy Vale para a Luiz Suplicy No caso da Rua Goiás Muito bem prefeito A pergunta se impõe O tema também Que é um balanço Estamos no final do ano Balanço deste de 2022 Qual é a sua avaliação Prefeito? Do ponto de vista econômico Do município de Santos O balanço deste ano Você diria que é uma situação Hoje equilibrada Confortável E as perspectivas Para 2023 Moço Eu vou chamar 2022 Tecnicamente está errado Porque a pandemia Não acabou Estamos vendo alguns movimentos Na China Falta de informações Enfim E mesmo aqui Tem um vídeo do carro Mas vamos chamar de 2022 O ano pós pandemia A gente voltou A algumas atividades Com muito cuidado Eu optei aqui em Santos Não fazer réveillon Não fazer shows De começo de ano Não tivemos o carnaval Junto com as escolas de samba E aguardamos Porque todo começo de ano Sempre tem um ressurgimento De endemias Pandemias E tivemos bastante Precaução Da maneira De acordo com Os quadros epidemiológicos Mas as coisas Começaram a vir E viram ao normal O comércio A gente vê um grande movimento Da atividade comercial A gente vê Uma boa movimentação Na questão da venda De imóveis Temos conversado Com a construção civil O mercado Está bom Está aquecido Teria que ter uma baixa De juros agora Mas aí é questão Com o governo federal Também o governo federal A gente tem expectativa Que volte a lançar Os empreendimentos Populares E de interesse social Que há muitos anos O interesse social Lascala Existem muitos lançamentos Fundo de garantia E tal Mas aquele Minha casa Minha vida Aquele casa amarela Tipo 1 Que é totalmente Subsidiado Já há muito tempo Não tem Já há muitos anos Que isso não tem Desde a época Do governo Dilma Então é necessário Que se tome Essa providência Visto o déficit Habitacional Que nós temos Na Baixada Santista Mas é um ano Também que a gente Entrega agora 1.200 unidades 1.120 unidades Aí do Tancredo Elas estão prontas Detalhes finais As mudanças Devem ser feitas Agora em janeiro Perto do aniversário Da cidade Temos ali O Caneleira Também Que além das 1.120 unidades Que é o Tancredo Que é um projeto Que vem desde a época Do prefeito Papa Com a atuação Importantíssima Do deputado Beto Mansur No último dia Do mandato Do Michel Temer O deputado Beto Mansur Por solicitação Do prefeito Paulo Alexandre Barbosa Conseguiu A assinatura Putancredo Um dos maiores Conjuntos habitacionais Então coube Ao Paulo Alexandre Fazer as obras Eu estou terminando E agora a gente entrega Agora no começo Do dia 26 de janeiro É Eu gostaria Aniversário da cidade Mas se não for dia 26 Se puder ser antes Melhor Se tiver que ser Um pouquinho depois Mas não pode passar De janeiro Porque tem uma mudança De local De muitas pessoas São 1.120 famílias E isso reflete Na questão Do acesso A escola Porque ali também Além das unidades De habitacionais Nós estamos construindo Uma policlínica Reformando outra Isso em parceria Com a cidade De São Vicente E quatro escolas Então além da habitação O projeto é todo pensado Para atender toda a comunidade Sim E além desses Do Tancredo Agora no começo Desse ano Eu assinei Com o governo Do estado Mais 1.100 unidades De habitacionais Então nós estamos entregando Agora 140 Nesse ano Ali Caneleira Do lado Do estádio Do Jabaquara Nós temos 300 unidades 350 unidades Habitacionais No bairro Do Jabaquara Ali Perto do Codevida Perto do Centro de Treinamento De Santos Nós temos Conjuntos habitacionais Feitos No centro Para atender A população Dos cortiços Ajudamos O conjunto Ali da Vila Sapo Na ponta da praia Junto com o governo Do estado Eles também Aderiram Graças ao apoio Técnico da prefeitura Ao governo Do estado Então vão conseguir Finalmente Fazer Habitação Ali Onde construímos O elevado A ponte Deputada Maria Ângela Duarte E que tem Ali A avenida Beira Rio Armando Gomes Nosso saudoso Armando Gomes Ali tem Uma rotatória E uma área Que a prefeitura Vai construir Mais 500 unidades Habitacionais E estou buscando Recursos internacionais Para construir 800 unidades Habitacionais Ali Onde é O Sambódromo Então Muitos projetos Habitacionais E eu falo Que a habitação É o grande mote Do desenvolvimento social Porque ela Fixa a família O que a gente tem De mais precioso Na vida É a família E olha Seja a família Que for Da maneira como Ela é composta A família Que é caracterizada Hoje A família Tradicional O mais importante Para uma família É ter a casa Prova É algo Até primitivo As pessoas Queriam a sua caverna Hoje as pessoas Querem a sua Partida Parte do princípio É fundamental Ter para onde voltar É o lar É o lar O lar é a conjugação Da casa Com a família O cidadão sai para trabalhar E tem para onde voltar Isso traz dignidade Isso traz desenvolvimento Enfim Pertencimento É tudo Sem dúvida Os governos deveriam Priorizar Rigorosamente Sobretudo o governo federal Não pode deixar do jeito que está Este país não merece isso A população deste país Não merece isso Prefeito Eu queria chamar agora O Fernando de Maria Que certamente tem diversas perguntas Para o prefeito Fernando por favor Gostaria de ouvi-lo Chico Primeiro vamos ouvir O nosso internauta Está aqui Manda perguntas Já para o prefeito Davi Carreira Ele manda bom dia E pergunta O aumento do IPTU Nesse momento Era realmente necessário Foi 10,0% O espetáculo de fogos Na virada do ano Será feito Com recursos públicos Também tem a pergunta Do Mauro Ferreira Um excelente dia a todos Prefeito Confio no senhor Acho que em questão Das alegorias da cidade Estão deixando a desejar Por outro lado Tem que dar a palmatória Pela equipe Que montou pelos atletas A nossa cidade Tenho 45 anos Dedicados ao esporte Nunca presenciei Trabalho igual A este realizado Na Fundação De Esportes Parabéns São os dois internautas Aqui já participando Aqui Mandou perguntas Ao prefeito Muito obrigado ao Mauro Muito obrigado ao Davi Carreira Um abraço a ambos Pelas perguntas Prefeito por favor Olha O IPTU Ele é uma lei municipal Em que se dá O índice A partir de agosto A agosto Então foi fixado Em 10% Por isso que essa variação De cidade para cidade Alguma cidade chegou a 9 Outras 11 Enfim Depende do mês Do qual a lei considera É uma lei fixada Não é decidido Pelo prefeito 10% Numa inflação Que tivemos acumulado Corresponde realmente Ao índice E É que as pessoas Não tiveram Nada de reajuste Na prefeito Essa é a questão As pessoas As pessoas acabam sofrendo Sofrendo muito Um aumento de 10% Não É verdade É a situação do Brasil Hoje Mas é algo que vai se reverter Em investimentos Para a cidade Enfim A gente tem aí Como falei Investimentos Em toda a cidade de Santos Vamos revitalizar 94 ruas da cidade Eu consegui agora Com o governador Rodrigo Garcia No meio do ano 200 milhões De investimentos 25 milhões Foram para entidades sociais Os outros 175 milhões Serão investidos Em obras Por toda a cidade Eu tenho investimentos No que eu considero Mais urgente Que por conta Do que está acontecendo No mundo As mudanças climáticas O que a gente viu Em Petrópolis O que a gente viu Em Belo Horizonte No próprio estado de São Paulo E em Santos Guarujá Infelizmente em 2020 É a proteção dos morros Nós estamos com investimentos De mais de 100 milhões De obras de contenção Então esse recurso Que vem do governo Do estado É importante Para a gente continuar Fazendo essas obras Ali na zona noroeste A Álvaro Guimarães Será totalmente remodelada Como fizemos A Rua da Gastronomia Aqui no Gonzaga Vamos fazer Na Álvaro Guimarães A Trabulsa Onde moram 3 mil pessoas Nós vamos fazer Nova drenagem Ali enche bastante Também será toda remodelada Na Trabulsa É quase uma cidade Moram 3 mil e 500 pessoas E uma base comercial Incrível Quer dizer Uma super quadra Onde praticamente vive Uma cidade Vamos fazer Azevedo Sodré E como falei Mais de 90 ruas Por toda a cidade De Santos A questão Da zeladoria É O Davi perguntou ainda Só para completar Prefeito A questão dos fogos Ah Davi Se é o poder público Que vai bancar O gasto Davi Desde a época Do prefeito Papa E aqui a cidade de Santos Mantém as boas tradições Da boa gestão Desde a época Do prefeito Papa Os fogos São totalmente patrocinados Então O que a prefeitura fez? Nós temos uma parceria Com o Santos Biro E o Santos Biro Que é um órgão Que cuida do turismo Da nossa Baixada Santista E da cidade de Santos E que não é vinculado A prefeitura Ele fez a captação De recursos A prefeitura leva O projeto Ele faz a captação De recursos Então ele conseguiu Dinheiro para os fogos Para as balsas Para a iluminação A vila de Natal Que está muito bonita Ali na Praça Mauá E tudo isso Apoiado por vários grupos De empresários locais Empresários internacionais Muitas empresas do Porto Mas Empresários locais Também Que tem Esse orgulho De ajudar a cidade de Santos Então O que a prefeitura Vai gastar no Réveillon Ela vai ter O efetivo dela São 300 homens Da guarda municipal A polícia militar Ou seja O governo do estado Entra com mais 300 homens Teremos 14 ambulâncias O uso de drones Teremos os operadores Da CT E a limpeza urbana Além das fiscalizações Só para você ter uma ideia Davi Todo ano Quando há queima de fogos Se tira da praia Da areia da praia E dos jardins 100 toneladas de lixo 100 toneladas de lixo Então A operação de limpeza Ela vai começar Às 3 da manhã Até para começar A dispersar As pessoas Que acabam insistindo Em ficar Prolongar Às vezes de maneira Não muito correta Então começa Às 3, 9 da manhã Tudo limpinho Então é isso Que a prefeitura Vai gastar Em relação Aos fogos As balsas Onde ficam os fogos E o que foi feito Ali na Praça Mauá A prefeitura Ela tem Ela trabalha Junto com parcerias O Mauro faz elogios À política de esportes Ele acompanha isso Há 40 e tantos anos Mas faz considerações Críticas com relação À zeladoria Do município Bom Mauro O esporte é orgulho Santos Eu sempre falo Nós santistas Somos fanáticos Pela cidade Mas Santos O Devanei dizia assim Prefeito Me permita O grande Devanei O grande cronista O maior cronista esportivo De Santos De todos os tempos Adriano Levan Criou Cunhou a expressão Santos A cidade mais esportiva Do Brasil Nós temos o maior time De todos os tempos De futebol Temos dois maiores times Do Brasil De futebol Portugueses Eu já vou claro Históricos Hoje não vivem Grandes momentos Mas são times O Glória do Santos Futebol Clube Não conta Mas olha Portuguesinha Nos bons tempos Ganhou do Santos De Pelé O Jabaquara Com o Melão O Melão O Melão O Melão O Melão O Melão Grande centroavante Ganhou do Santos De Pelé Assisti muito o Melão Então O Santos de Jabaquara 6x4 Para o Jabaquara Na Vila Belmiro Então Que ajudou o Jabaquara A não ser abaixada Diga-se Olha a sapate É uma ajudazinha Somos fanáticos Mas Santos O grande Grande cidade das várzeas Os grandes times De voleibol Tivemos aí Referência Tantos atletas Negreli Enfim Que nos deixou Enfim Tanta gente boa A gente não Se começar a falar Fica Mas O resultado Da FUPS Ele é Um resultado De longo tempo Investimento Ao longo tempo Santos hoje Tem 72 Categorias De atletas Participamos De mais de 140 torneios Nacionais E internacionais Nós temos O pessoal Que ganhou Primeiro lugar Em torneios Internacionais E participamos Dos jogos Abertos Fomos Segundo colocados Uma boa colocação Mas ainda não estamos satisfeitos Queremos ganhar Sim Voltar a ganhar E ficamos aí Também Com o bicampeonato Nos jogos Regionais Os jogos abertos São os maiores jogos Abertos da América Latina Entre cidades Isso é representativo Porque o esporte É um bom caminho Mas o mais importante Que os resultados Da FUPS É também A gente falar Da Secretaria de Esporte Que trabalha Em conjunto Com a Secretaria de Educação E a Secretaria de Esportes Ela tem A FUPS Tem a vocação Dos atletas Pagos São atletas Patrocinados São atletas Que fazem parte Lá da Europa Esporte de alto rendimento Alto rendimento E eu quero salientar Que Santos Foi uma das poucas cidades Que durante a pandemia A gente não deixou De pagar Bolsa Atleta Nós não deixamos Todos os atletas Continuaram pagando Ficaram muito agradecidos Apesar de não poderem Estar competindo Mas continuaram fazendo Seus treinamentos Em casa Mas isso Representa Essa política A longo prazo A gente investiu Para colher Os resultados E a gente tem Uma base boa Pela Secretaria de Esportes Então Estamos caminhando E vamos melhorar Temos ainda Muitos desafios A fazer A zeladoria É uma das prioridades Do nosso governo Até um tempo atrás As prefeituras Podiam contratar Pessoas Por Lei R$650 Através de RPA Hoje Isso não é mais possível Já há uns 10 anos Isso já não é mais possível Então Era algo ágil Algo fácil Você contratava pessoas Para fazer capinação Você contratava pessoas Para consertar Pintura Pintura Pequenas reformas Hoje Isso já não é fácil Já não é permitido Por lei Isso gerou Um aumento no custo Porque agora Você faz licitação Isso fica muito mais caro E além disso As empresas Que ganham licitação Nem sempre são As melhores De qualidade É uma coisa Quando a gente fala O Brasil precisa de reformas Mudou A lei de licitação Vai ser implantada Esse ano Já é possível Usar alguma coisa Mas esse ano Definitivamente Os municípios Vão ter que se adequar Essas novas Do próximo A lei de licitação Mas ela ainda é muito falha Ganha o menor preço Não aquele que garante qualidade Não que tem mais qualidade Ele ganha É um absurdo Então Ele ganha Aí ele não exerce a coisa Com qualidade Ele procura dar o maior desconto possível Porque assim é a regra do jogo E no desconto ele perde qualidade Tenta abular contrato Muitas vezes Fazendo serviço de baixa qualidade Aí a prefeitura multa Recinde o contrato Começa o novo processo Isso é tudo moroso Então estamos buscando Outras alternativas O que fizemos? Nós temos um projeto Chamado Fênix Para as pessoas De baixa Condição social Pelo cadastro Do Cades Único E temos Trezentas vagas Pagando salário mínimo Uma pessoa trabalha Mas recebe Curso de qualificação Então a gente tem As Vilas Criativas Que é um projeto Premiado internacionalmente Essas pessoas recebem Qualificação de marcenaria Carpintaria Artesanato E essas pessoas Hoje trabalham Na zeladoria da cidade Melhorou Foi ótimo Deu uma suplementação A essas empresas Temos agora Também inédito Aí começamos No ano Neste ano aqui Contratamos 260 pessoas Do sistema Semiaberto Prisional Fizemos uma boa parceria Essas pessoas Recebem capacitação Na ecofábrica Da zona noroeste Aprendem a fazer Aqueles blocos De cimento Muretas Carpintaria Artesanato Enfim Estão tendo Uma nova chance Estão fazendo a zeladoria Nós temos vários exemplos Praça da Aparecida E tantas praças aqui Que estão sendo feitas Na zona leste Na zona noroeste Nos morros Com a mão de obra É segura Esses detentos Eles tem Total vigilância Do sistema prisional A prefeitura Põe coordenadores Acompanhando Como eu falei Eles Tem uma profissionalização Para a minha felicidade Para a minha alegria Está dando certo Esse ano Seis pessoas No fim do ano Estão saindo Do sistema prisional Duas Já contratadas Em São Paulo Numa empresa Numa fábrica De imóveis E quatro Serão contratadas Por esse sistema Que é o Fênix Da prefeitura Então São bons exemplos Porque quando a gente fala Olha Vamos investir em segurança Vamos investir em armamento Vamos investir em contratação Isso é um detalhe Política de segurança É educação É o esporte É a cultura E é esse tipo de ação Porque quando a gente fala Olha Eles cometeram um crime Precisam ser reintegrados À sociedade Quem Tem noção Do que é um presídio Viu Num filme Num documentário Ou Foi lá ver Sabe que aquilo Não tem nada a ver Com sociedade Como é que você reintegra Um sujeito Dentro daquele ambiente Se a gente não propiciar A essas pessoas Dignidade E oportunidade Porque todo mundo erra Mas todo mundo Merece uma chance Nem todos Mas alguns merecem Mais uma chance Nós vamos estar Fadados A criar Mais exércitos Para o crime É muito mais fácil A pessoa ser Encantada pelo crime Que é rápido Mal você sair da cadeia Aliás Você nem precisa sair da cadeia Para ser recrutado Você já vai para o crime É muito mais fácil Do que o cidadão Voltar A rua Voltar A ter portas Fechadas A discriminação O preconceito Então Santos Esse projeto Além de melhorar A zeladoria Ele vai Ajudar A reintegrar Pessoas Na área social Mas Nesse investimento Nesse orçamento Que a gente tem Eu vou trabalhar Bastante a zeladoria Principalmente revitalização De espaços públicos De praça E peço A todos Que a gente tenha Porque não depende Só do prefeito Quando a gente fala Na queima de fogos 100 toneladas Quando a gente fala Que nós tiramos Mais de 10 mil toneladas Todo mês De alguns sistemas De drenagem Porque as pessoas Jogam lixo na rua Quando a gente fala Que eu acabei de entregar Os bancos Dali Do emissário E alguns já foram Pichados Quando a gente entrega Um símbolo de Santos Que é o Tomio Otaque E as pessoas Vão lá Pichados O que eu quero dizer Eu não tenho condição De deixar um guarda municipal Do lado de cada banco Eu não tenho condição De deixar um guarda municipal Do lado de cada monumento A gente precisa trabalhar O conceito de cidadania E aí passa O esporte Que é maravilhoso Aí passa A cultura Educação Por isso que a gente tem Que investir Na base E não No efeito Ou na remediação Muito bem prefeito Não pedi essa licença Vamos para um rápido intervalo Voltaremos em seguida Com o programa Enfoque Manhã de Notícias O maior e mais completo hospital da região A Santa Casa de Santos Vem evoluindo a cada dia Buscando oferecer o que há de melhor Em saúde para a população Desde 2016 O hospital está sob o comando Do provedor Ariovaldo Feliciano Que investiu em tecnologia Inovação E humanização Dos serviços Tornando a Irmandade Um dos principais hospitais Do estado de São Paulo Santa Casa de Santos Cada dia Mais completa Com mais de 25 anos De tradição O grupo Enfoque Comunicação É referência Em pesquisas Especialmente eleitorais Na Baixada Santista Os resultados obtidos Após a abertura das urnas Servem de referência Para campanhas e análises Da opinião do público Junto aos governantes E a Enfoque Também realiza consultas Para empresas Escolas E outros segmentos privados Consulte a Enfoque Comunicação Para fazer a sua pesquisa Os resultados Irão te surpreender Ligue 13-3326-0509 Ou 3326-0639 Enfoque Comunicação Tradição e credibilidade Em pesquisas Há mais de 25 anos Rádio TV Internet Jornal O grupo Enfoque Comunicação Traz informação Com credibilidade Em todas as plataformas Por meio do BocNews Acompanhe Nossas notícias Pelo site BocNews.com Ou pela TV Do Youtube BocNews.com Barra BocNewsTV E ainda na versão digital Ou impressa Do BocNews Além do rádio Onde você pode acessar Pelo site BocNews.com Ou baixar o aplicativo Da Rádio BocNews Pelo Google Play Store BocNews Informação com credibilidade Em todas as plataformas A CIDADE NO BRASIL Ao cl Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade, tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de Casanova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade. Mais como? Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 20 de dezembro. E hoje, recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB, que está fazendo um balanço deste ano de 2022 e fazendo as projeções, prioridade, apresentando os planos para 2023. Mas, antes de continuarmos e chamar o Fernando de Maria, que deve ter várias perguntas, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. Olá, amigo, guarda-chuvas à mão e precaução. Chove muito em todo o litoral, em todo o estado, mas no litoral chove mais, na capital e na grande São Paulo também. risco de deslizamentos, muita tensão, muito cuidado, qualquer sinal de perigo, 199 Defesa Civil. E a chuva continua durante o dia, durante a noite, ventos úmidos sopram no mar, também não permitem elevação maior das temperaturas. 26 graus no litoral, 25 na capital e, à noite, a sensação de frio, em plena véspera do verão, que chega amanhã, às 18h48, perto das 7 da noite, entra na estação do verão, chuvosa. Grande abraço a todos. O homem do tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, pela previsão do tempo, sempre preciso nas suas previsões. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que tem mais perguntas para o prefeito Rogério Sassi. Fernando, por favor. Sem dúvida, Chico. Muita gente participando aqui, vou selecionar depois da assessoria do prefeito Rogério Sassi. Pode responder, mandar um abraço para o Eduardo Gossa, mandando um abraço para o prefeito. O José Rezende, Almeida, o pessoal está bravo com as obras do VLT, especialmente ali na Tertimelo, prefeito. Obras do governo do estado, está um ritmo de mais tartaruga, o negócio está complicado. E aí, vários perguntam qual é a previsão da entrega dessa obra, que é uma obra do governo do estado, mas a prefeitura tem essa informação, e se vai haver desconto do PTU e ISS para moradores e comerciantes prejudicados pelas obras do VLT na Campos Mela. Pergunta para o Marcelo da Epirelli. O Aldo Neto manda parabéns aí pela compra das asas, da Scron, também a escola ali, que também fica no Gonzaga. Mas ele diz que as obras da Dias Bueno estão horríveis aí, prefeito. Beto Mendes reclamando também do PTU, que elevou muito em razão das obras do VLT. O Marcos Muniz falando da zeladoria. Enfim, tem muita gente participando, mas para começar aí, tem essa onda de perguntas aí, prefeito, sobre obras do VLT, sobre zeladoria, que o senhor já comentou, mas se quiser reforçar, e também a compra das escolas aí, que foi recentemente anunciada. Cumprimentar a todos e dizer que eu estou tão indignado quanto vocês em relação ao VLT. A gente está falando sobre licitação. Quem ganhou a obra de licitação é uma empresa em recuperação judicial. E a lei de licitação permitiu, aliás, isso passou pelo Tribunal de Contas, porque foi questionado, uma empresa aí de grande porte, uma empresa que teve vários problemas nos últimos anos, e ganhou, e começou a fazer uma porcaria de uma obra em Santos. Então, vários relatórios a prefeitura fez. Eu conversei com o governador, na época, João Dória, ele mandou o secretário de assuntos metropolitanos aqui, de transporte, MTU, fizemos, xinguei todo mundo. Melhorou, mas não melhorava o suficiente. Depois ficou o Rodrigo Garcia, a mesma coisa, batendo o tempo todo, batendo o tempo todo. Impus ao governo do estado que no dia 7 de setembro, que é uma marca histórica, para nós brasileiros, pelo menos inaugurássemos um trecho, que iria ali até João Pessoa, porque ali tem um retorno, então não iria até a rodoviária, mas voltaria ali da João Pessoa, pela Constituição. Houve essa promessa, não se concretizou, várias reuniões com moradores foram feitas, com o Ministério Público, enfim. Todo mundo, inclusive a Associação dos Comerciantes, brigando, batalhando, para que isso fosse feito. A verdade é uma obra muito complexa, Santos é uma cidade histórica, você não tem o mapeamento das tubulações antigas, tem questões arqueológicas, tem questões ambientais, tem questões que a gente não consegue satisfazer todo mundo, uns querem que tire a árvore, outros querem que coloque a árvore, uns querem que permaneça estacionamento, outros não querem que permaneça estacionamento. A gente tem que ouvir a todos e vai organizando e reorganizando, inclusive o projeto. Chegamos a aumentar, mandei um projeto de lei, aumentando, permitindo que as obras avançassem até as 10 horas da noite nessa área, conversamos com os moradores, com os comerciantes, isso não incomodaria, todos colaboraram, aliás, são muito participativos, muitos colaborativos, e a gente está brigando, como foi o trecho 1? O trecho 1 hoje deu todo esse problema, o Ministério Público, deu tudo isso. Hoje, depois de muito tempo, e também com mais de um ano e meio de atraso, foi entregue o trecho 1 e é um grande sucesso. O trecho 2 vai ser a mesma coisa, será entregue, a promessa agora do governo do Estado é que seja entregue já no próximo ano. O governador Tarcísio conhece o projeto? Conhece o projeto, não a frente, mas ele conhece, sim. Às vezes que ele esteve aqui, como ministro, inclusive, apresentei o projeto, conversei com ele sobre necessidade de ampliarmos a mobilidade urbana em Santos, esse tipo de transporte tem que avançar no sentido praia, para fazer uma interligação, tem que avançar no sentido ponta da praia, tem que haver uma integração com a zona noroeste, e isso nós precisamos de mais investimentos, é isso que é o papel do prefeito, planejar buscar investimentos. Desconto para os moradores e comerciantes no IPTU e nos impostos em 2023, prefeito? O objeto do IPTU, legalmente, ele não permite desconto nesse tipo de situação, até porque alguns comerciantes, por exemplo, não são proprietários do imóvel, quem teria o desconto é o proprietário do imóvel, é o imóvel. E a característica do imposto por propriedade, ela não implica na cessão do lucro. O ISS sim, as taxas sim, então em cima do ISS das taxas, o poder público municipal, ele pode atuar. Do ponto de vista legal, a questão do IPTU, não, porque seria algo recíproco. Imagina que a Sabesp ou alguma empresa vai fazer uma obra, a própria prefeitura vai fazer uma obra na cidade, em uma determinada rua. Toda vez que ela fecha a rua, todos teriam direito a pedir esse recurso. Tem feira na minha porta, ah, então eu quero um desconto no IPTU, porque uma vez por semana... Então isso teria um grande problema, mas vamos buscar soluções, a gente tem conversado dentro da legalidade. Existe a vontade, às vezes do prefeito, dos vereadores, do juiz, do promotor, mas nós esbarramos muitas vezes na legalidade. Eu não abro mão da legalidade. Prefeito, uma pergunta do Aldo Neto a respeito, parabenizando inclusive pela iniciativa, e nós nos associamos a esse parabéns, a iniciativa de desapropriar imóveis particulares que funcionavam em escolas e que vão ter também a mesma finalidade a partir do momento que passam para a prefeitura. É exemplo da política que a prefeitura já desenvolve há algum tempo, com a expropriação da escola americana, com o colégio Santista, com o colégio Zé Bonifácio, na administração do ex-prefeito Papo, e agora com o senhor na Fundação Strong, na Conselheiro Nebias, que vai atender exatamente a demanda ali do Zé Bonifácio, e no antigo Colégio Marza, na Avenida Anacosta, no Gonzaga, ali na frente da Anacosta, ou nos fundos do Edmela de Vigue, da Rua Bahia. E aí fazia um complexo educacional, portanto parabéns por essa iniciativa, prefeito. E a ideia é fazer escola de período integral? Isso aí. Aldo, eu tenho um dos compromissos, do governo, eu firmei três compromissos. Primeiro, educação em período em mais de 75% dos jovens. Nós estamos em 60%, então quero chegar a 75%. Segundo, a zeladoria, vamos trabalhar intensamente. Terceiro, geração de empregos. Bom, educação integral, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de não pichar, de não depredar, de não jogar papel na rua, de não levar o cachorro na praia onde não pode, no horário que não pode, nós estamos falando de cidadania, participação. Todo cidadão tem direito, mas tem deveres. Eu acho que está faltando um pouco. Quando a gente fala de fake news, das pessoas lerem notícias e acreditarem em coisas absurdas, se a gente forma pessoas com uma melhor capacidade analítica, isso é muito melhor. Então, educação é o princípio de tudo. O que eu fiz? Ali, no Marza, que todo mundo conhece Marza, mas ali tem uma outra escola, que o município aluga do mesmo grupo proprietário da igreja, da escola Marza e a Edmeia, ali é um local tombado, que a prefeitura paga aluguel, o Marza era uma escola particular que pagava aluguel, está fechada, e a igreja. Nós desmembramos esse terreno, pertence a uma ordem religiosa, e compramos o Edmeia, do qual nós pagávamos aluguel, e o Marza. O que eu vou fazer? Eu vou transferir o Edmeia para o antigo Marza, então tudo hoje vai se chamar Edmeia, vou reformar o Edmeia, e depois teremos período integral. Eu vou dar período integral, principalmente para aqueles jovens, a partir do quinto, sexto ano. Aí nós vamos desenvolver habilidades, o uso da tecnologia, o uso do esporte, da cultura, aquele período integral, onde a gente consegue, além do conteúdo didático, obrigatório, trabalhar conceitos, principalmente de cidadania, que é um conceito que eu tinha, Educação Moral de Círculo, OSPB, e a gente sente, e era chato, a gente achava chato, mas hoje a gente sente que é um conceito que faz falta. Então, o Marza, ali vai atender aquela população que já precisa dessa expansão. Ali na Conselheiro Neves, é próximo à região central, temos muitas pessoas em situação vulnerável, temos bairros como Vila Matias, enfim, Vila Nova, Paquetá, e que eu preciso dar uma estrutura melhor. O Strong, essa escola, está maravilhosa. A gente tem ali um trabalho feito, nos seis meses, a gente no segundo semestre já começa a utilizar, tem adaptações a serem feitas, mas está pronto, um prédio com dignidade, melhor, para que os professores, os diretores, possam trabalhar, e exercer suas atividades, dando qualidade. E também ensino integral. Ensino integral. A partir do segundo semestre, não me lembro. Para ensino integral. Ótimo. Ali na entrada de Santos, na nossa hora de Fátima, ali ao lado do supermercado, tinha um antigo Center Castilho, um grande imóvel. Eu já aloquei esse imóvel, porque nós temos a reforma do Oswaldo Justo, que é ali na Vila Haddad, e também do Hilda Rabassa será construída uma nova escola, porque o Oswaldo Justo está deteriorado, precisa de uma grande reforma, e eu não posso reformar com crianças dentro da escola. Então, o que eu estou fazendo? Vou passar para esse Center Castilho, do qual eu estou alocando, vou fazer a reforma, ano que vem com orçamento, vou comprar ali o Center Castilho, porque vou atender a população da Vila Haddad, eu vou atender a população do Sabuó, que é um bairro que cresce e cresce muito, o Chico de Paula, o próprio bairro da Lemoa. Então, ali vai ser um grande centro educacional, junto com o Oswaldo Justo, junto com o Hilda Rabassa. E ampliando, o Andradas, que é uma das maiores escolas do Brasil, do Brasil, de Santos, um e o dois, estão em reformas. O que eu tive que fazer? Tive que locar uma escola. Graças a Deus, e a oportunidade, de ter o antigo coração de Maria, na ponta da praia. Ele está locado. Então, eu estou fazendo as obras, as crianças, forneço condução dos Andradas, vão até... Então, para que eu reforme escolas, são da década de 50 e 60, eu preciso ter escola pulmão. E é para isso que eu estou investindo. E, começo agora em janeiro, o maior complexo educacional, em termos de tamanho, serão 8.500 metros quadrados, que é ali no Jardim São Manuel, um bairro bastante carente. Então, a escola será totalmente reformada, teremos uma escola também de educação infantil, tudo novinho, tudo perfeito, vai ser no campo de futebol, na praça Giragiri. Então, fala para a comunidade de São Manuel, ali, vocês vão perder durante 18 meses, um campo de futebol, mas eu estou fazendo parceria com o Sesc, com o Sese, vou fazer uma pequena quadra de futebol, para vocês jogarem, e quando eu demolir a escola, quando as crianças não estiverem mais, já estiverem na nova escola, ali onde hoje a escola, será o campo de futebol para vocês, para a comunidade, muito melhor do que a de hoje. Pode-se dizer, prefeito, que 2023, então, vai ser o ano da educação? Todo ano tem que ser o ano da educação. Não, sim, mas eu digo, mas em termos de obras, de realizações? Sim, trabalhamos para isso, são planejamentos de obras. O planejamento foi feito, agora é a hora da realização. Agora é a hora da execução, buscar recursos, que é muito difícil, e a gente quer sim, muitas escolas têm uma qualidade estrutural boa, mas muitas passam por problemas, principalmente telhado, questão de telhado, de vazamento, e a gente precisa estar sempre fazendo essa... As escolas, por exemplo, aquela, o Leonor Mendes de Barros, também ali, quando soa mais, escola maravilhosa, linda e tal, mas sempre tem muita terra, e quando sove, o acesso fica difícil para crianças pequenas até cinco anos, que precisa de uma reforma de uma manutenção permanente. É, já estamos reformando, vamos reformar aí, com uma reforma maior, também é um ponto da nossa cidade aí, muito tradicional, né? Sim. É um terreno belíssimo, é uma praça, né? Fez 80 anos, essa escola, a União de Leonor Mendes de Barros, fez 80 anos agora. Fernandes Pacheco, Praça Fernandes Pacheco. É uma praça, é um caso, uma curiosidade muito interessante em Santos, que é uma praça que só tem um imóvel. É, a escola. Que é exatamente a escola. Então, é realmente uma beleza, é um patrimônio. Exato. 80 anos. Entre outras, tantas e outras unidades que merecem serem reformadas com o gênero. Portanto, parabéns, prefeito, por essa decisão e atuar muito em favor da educação. E a zeladoria, Chico? É um desafio, né? Santos tem uma bela qualidade de vida. Quem mora, quem não mora em Santos, e vem morar em Santos, fica encantado. Nós, Santos Santista é barrista, mas ele é crítico. Mas aquela pessoa que vem morar em Santos, ela se torna Santista Barrista e ela fala, caramba, é muito melhor onde eu morava. E fala de São Paulo, Campinas, Jundiaí. E olha, a cidade está linda. Eu tenho aqui uma mensagem aqui de uma repórter da Rádio Bandeirantes, a Bruna, e que fazia muito tempo que não vinha a Santos, ela me ligou para perguntar da Operação Verão, e falou, prefeito, passei um fim de semana em Santos, a cidade está maravilhosa. Mas a gente nunca está contente e nunca vai estar contente. Hoje, Chico, e aí eu vou tocar num assunto que é um pouco pesado, mas é necessário. Muitas pessoas chegam assim, prefeito, a cidade está suja, olha, está isso, 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 morador de rua. Prefeito, a cidade está insegura, isso, 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 morador de rua. Hoje, a grande queixa, e aí algumas pessoas confundem a zeladoria com as questões de situação de rua, e não é por mal, não, não vamos chamar as pessoas de higienista, não, não é isso. É que, realmente, pessoa em situação de rua acaba prejudicando a atividade comercial, acaba criando um certo tumulto, enfim, e é uma coisa muito triste de se ver, de se presenciar, ninguém quer ver uma família ou alguma situação naquele jeito, as pessoas sem moradia, as pessoas vivendo de esmola, enfim, vivendo em condições subhumanas, sem higiene, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. O que eu tenho que dizer em relação às pessoas em situação de rua é que a cidade de Santos ela tem tudo, tudo aquilo que é obrigatório ter e além. Então, as cidades, pela Constituição, elas têm que oferecer moradia, nós temos abrigo para todos e abrigo com canil, porque muitos dizem, ah, não quero ir porque não tenho como levar meu cãozinho. O abrigo, tratamento para o cãozinho, para o gato, nós oferecemos local para tomar banho, higiene, almoço, corto cabelo, curso preparatório, quero voltar para a minha cidade de origem, olha, pagamos a passagem, entramos em contato com a família ou com a assistência social daquela cidade, não podemos, não podemos pôr ninguém dentro do ônibus à força ou em Kombi levar para outra cidade, isso é ilegal, eu não posso trabalhar dentro da ilegalidade, muita gente fala, ah, prefeito, tem que pegar tudo, não posso fazer isso, segundo, a gente oferece emprego, projeto Fênix que eu falei, mil e duzentos reais por mês a pessoa vai trabalhar na prefeitura, olha, eu participei de abordagens à pessoa em situação de rua no dia mais frio do ano, dos onze que eu abordei no dia mais frio do ano, de vez em quando eu vou, até para entender a realidade daquela população, nada melhor que a gente sair do gabinete e trabalhar junto com os operadores sociais, os onze não tive, foi onze a zero, não tive sucesso nenhum, falei, mas é um dia mais frio, você vai ter cobertor, você vai ter tudo, comida, prefeito, eu não quero, ah, lá tem covid, ah, lá tem isso, ah, lá tem aquilo, lá ninguém quer ir, porque lá não pode fumar, não pode cheirar, não pode beber, tem regra, essas pessoas, muitas delas, estão na rua por opção de vida, elas têm essa opção de vida, é triste dizer, mas é, porque é oferecido, a prefeitura, eu garanto, qualquer pessoa que queira ir para um abrigo aceitar, é levada, de carro, de combi, com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a fiscalização que existe, se você vai em um abrigo, você vê a condição de higiene, televisão, entretenimento, tem tudo, comida, tem tudo, a gente, os operadores sociais conhecem todas as pessoas em situação de rua, elas vão lá, todo dia, todo dia, essas pessoas têm refeição da prefeitura, elas recebem refeição da população, elas escolhem, o que que tem hoje de jantar, ah, não quero, porque olha, eu ganhei uma, marmita com isso, então hoje eu não quero, escolhem, muitas vendem, cestas básicas, para infelizmente cair no vício, então é um sistema difícil, e que a gente, o mundo, não achou solução, os Estados Unidos, os mais complexos e desafiadores do mundo inteiro, os Estados Unidos estão com esse problema, conversei com a prefeita de Paris, é o problema de Paris, é nos metrôs, é em tudo, eu tenho ido em cidades do interior, é o mesmo problema, aumentou muito, a questão da droga, a maioria tem o vício da droga, do álcool, ou problemas psiquiátricos, e por isso, eu estou ampliando, a força tarefa, de operadores sociais, que vão fazer mais abordagens, por isso, estou criando, um departamento específico de álcool e drogas na prefeitura, a partir de janeiro, a prefeitura, terá um departamento, focado em doenças psiquiátricas, álcool e droga, para focar nesse problema, por isso que a gestão, ela tem que ser dinâmica, e a gente, a qualquer, a todo momento, tem que estar revendo, agora eu repito, a prefeitura oferece tudo, agora ela não pode fazer, o que é ilegal, e que algumas pessoas gostariam. Perfeito, eu pedi sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida, com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Nós estamos apresentando, o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer, o que há de melhores, saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando, do provedor, Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação, e humanização dos serviços, tornando a Irmandade, um dos principais hospitais, do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. Com mais de 25 anos, de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação, é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos, após a abertura das urnas, servem de referência, para campanhas e análises, da opinião do público, junto aos governantes. E a Enfoque, também realiza consultas, para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação, para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509, ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas, há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação, traz informação com credibilidade, em todas as plataformas, por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias, pelo site BocNews.com, ou pela TV, no youtube.com.br BocNewsTV, e ainda na versão digital, ou impressa, do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar, pelo site BocNews.com, ou baixar o aplicativo, da Rádio BocNews, pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade, em todas as plataformas. Música. Música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Vamos agora para o último bloco do programa, desta terça-feira, 20 de dezembro, com grande participação. Temos como convidado aqui, ao vivo, o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Prefeito, antes de continuarmos, nós temos um vídeo que vamos apresentar agora. Olha isso, Fernando. Então chama, Fernando. Você que acompanha bem isso, chama o vídeo para o Felipe colocar no ar para o prefeito assistir. Bom, a dica das cartas para o nosso prefeito é que ele coloque em prática de andamento aos projetos e termine as coisas que já foram iniciadas e faça aí uma boa administração em 2023 para que possa colher bons frutos no ano seguinte. Muito bem, Fernando. O prefeito, a taróloga Mônica Sara, dando aí boas notícias para o prefeito. Fernando. Exatamente. A gente vai ter um programa especial sobre as previsões para 2023, e aí foi feita essa pergunta aí sobre as coisas que foram feitas, então a gente usou aí no programa também. Mas o programa especial vai entrar no ar no dia 30 de dezembro, e aí esse programa do PT vai ser reapresentado agora, sexta-feira, dia 23, também para as pessoas participarem. Enfim, são questões fábricas. A Mônica Sara, ela falou que afinal os clientes do tipo sul-americano e do tipo europeu foi a papo do mundo e dizia antes que a Argentina tinha grandes chances de efetivamente ser campeã assim como o Brasil, mas a Argentina tinha um bom momento aí. Enfim, são as cartas aí colocando. Chico, depois, o prefeito quiser comentar, mas depois eu tenho algumas perguntas também dos internautas. Pois não, o prefeito comenta e depois você pergunta. Eu quero mandar um abraço para a Mônica, abraçando ela, abraçar a grande comunidade que a gente tem cigana na cidade de Santos, muito tradicional, todo ano a gente se reúne ali na Lagoa da Saudade, lá tem a Gruta de Santa Carla Carne, a padroeira dos ciganos, uma comunidade muito santaçada, desculpa. Sara, cara. E a gente tem essa tradição aqui na cidade de Santos, cidade gostosa aí de tantas tradições, religiões e culturas, mas vamos lá para as perguntas. O que está no outro, está dando boas notícias aí para a gente. A boa notícia é que tem que trabalhar aí, é verdade. Trabalhar, obviamente. Fernando, vai. Exatamente. O pessoal que o nome é Mandato, imagina, passou, já estamos aí pensando, já estamos em 24. Bom, obrigada. A gente tem muita participação de internauta aqui, o prefeito aí está com todo mundo perguntando aqui, mas agora vou passar para o pessoal do Facebook também, dá uma chance para o pessoal. A Sabrina Aram Carvalho, ela pergunta, você sabia sobre as novas inscrições de ambulantes no Instituto da oportunidade de trabalho para quem está aqui sendo legado? Como se dará a liberação de novos alvarazes para quem deseja trabalhar? O Andorbeto Alves também mandando um abraço para o prefeito também, mas ele fala assim que a questão do Réveillon, dos fogos, né, se ele é um choro em ouro, se ele está bom de gasto, num momento que nem é tão favorável assim para isso. Ele fala que já, o Caneiro IPTU já colocou, vai pagar em vota única, mas ele gostaria também que a equipe de trabalho para grise, empurguem os raros, ajustado com um monte de chuvento nas praias e câmaras nos locais mais visados. Para indicar abusos emergentes. São mais internautas participando. Tem mais também, o Adriano Lizeiro também, sobre a questão da previsão aí do trabalho sobre as mudanças climáticas, né, enfim, tem muita mais pergunta aí para as suas necessidades. Eu gostaria de duas, pelo menos três perguntas minhas antes. Vamos lá. Se eu me deixo, dá tempo aí também, porque eu fiz o compromisso do prefeito. Vamos lá. Olha, um abraço a todos em relação aos ambulantes. Nós temos um projeto de lei na Câmara Municipal, que cria uma licença provisória para os ambulantes, né, e estão aguardando aí a Câmara votar essa lei. E aí será uma licença transitória, principalmente onde tem eventos, como Jogos dos Santos, enfim. Chuveiros na praia. Chuveiros na praia é o grande dilema, né, já é uma tradição, é um costume de todos nós santistas. Algumas pessoas falam em que a gente tem que parar com o chuveiro na praia, porque atrai pessoas em situação de rua. E também muitos abusos, outras pessoas falam que a gente tem que cobrar, outras pessoas, não, deixa do jeito que está. Por enquanto a gente não tem nenhum projeto novo. O nosso amigo internauta, ele pede maior manutenção. Sim. E a questão da manutenção. Às vezes o chuveiro está com baixa pressão justamente para evitar o desperdício. Nós temos meses em que existe falta d'água e alguns chuveiros são desligados das quatro bocas. Às vezes só funciona uma, porque a gente vê muito desperdício. Às vezes o cara aperta as quatro e fica brincando, né, e não é para isso. É simplesmente para se molhar, refrescar o bucho, tirar a areia, mas as pessoas têm que usar de maneira devida. Existe a questão da depredação, eu quero só passar um dado. Toda noite, toda noite, um banheiro é depredado. Não tem noite que um banheiro não seja depredado. E as câmeras, prefeito? É, pois é, você põe câmera, mas você vê quem depredou, o cara não vai preso. Você leva para a delegacia. Olha, furto de... Furtaram até as bandeiras da... E puseram a roupa no prefeito. E falaram que foi o prefeito que tirou a bandeira do Brasil num ato político. Quer dizer, é aquilo que a gente fala do fake news e parece que o prefeito... Tudo bem. É uma senhora, hein, que falou isso, mas tudo bem. As câmeras. A gente... Agora pegamos o furto de fios no túnel, uma moça com outra pessoa agora, acho que essa semana, ia furtar os fios dentro do túnel. Foi pego. Vai para a delegacia. Está preso? Não está. Não vai preso. O nosso código penal é péssimo. A guarda municipal está cansada de prender as pessoas que furtam. E ainda mais, essas pessoas que furtam o fio, e não é só morador de rua, existe uma quadrilha, porque o preço do cobre está muito alto. O que elas fazem? Elas furtam o fio. É organizado. Eles chegam de manhã, que não está funcionando o poste, está desligado, estamos no volta de uma choque. Eles vão escavocando no jardim ou em algum lugar, sentados no meio fio. Eles têm tempo para isso. Aí corta. Aí a noite puxa. No caminho já vai queimando o cobre. Quando a guarda municipal o APM pega, chega na delegacia, o cobre está derretido, não tem como provar que foi dali. Mesmo que prove, é crime de menor importância. O cara não vai preso. Então, Lascani, Lascala, a gente tem uma necessidade de reforma muito forte. A parte criminal, o nosso código penal, a execução penal, era muito branca. Quantos assassinos aí? Inclusive assassinos de pai e de mãe, que no dia dos pais são soltos. O que explica isso? Eu falei do outro lado, da recuperação. Precisamos mudar. Não adianta manter no sistema prisional o desumano que é hoje. Nós precisamos dar recuperação, nós precisamos dar trabalho. Eles precisam trabalhar e não ficar pegando sol. Acumulados, de maneira desumana. Precisa reintegrar a sociedade. Agora, é preciso que haja a guarda municipal. Olha, é um exemplo. Durante a pandemia, durante três vezes o Santos apareceu no Fantástico. Já foi na propaganda de uma emissora. Mas por conta do bom exemplo da guarda municipal. Ela prende, mas não fica preso. O ato de prender da PM é a mesma coisa. A PM nunca prendeu tanta gente, mas não fica preso. Então, o cara picha, não vai preso. O cara rouba fio, não vai preso. O cara cumpre, faz pequenos delitos. Não é preso. Como fica isso? Não registra um termo circunstancial e fica por aí. Prefeito, antes de passar para o Fernando, mais uma pergunta. Eu pediria que o senhor falasse rapidamente. estudo da prefeitura de mudanças climáticas. Pergunta Adriano Ligieiro. Como está andando isso, prefeito? A prefeitura é uma das referências internacionais. Nós temos parceria com o governo da Suécia. Nós temos parceria com o governo alemão. Fazendo estudos. Santos é a primeira cidade no Brasil a criar o plano municipal de mudanças climáticas. Um dos exemplos que nós fizemos foi aqueles bags na ponta da praia. Custo zero, custo zero para a prefeitura. Foi uma parceria com o Ministério Público Federal de uma multa do Porto. e que o promotor deu os recursos à Unicamp, a de Campinas, fez o projeto e nós executamos. Custo zero mostrou que já há uma recuperação. Lenta, mas há uma recuperação. Mudanças climáticas. A gente sempre se preocupou com a zona noroeste. Estou aí, começo do ano, entregando a primeira. Primeira estação elevatória da zona noroeste, 6 mil litros por segundo. Primeira estação de bombeamento da zona noroeste. Será entregue agora no mês de fevereiro, março. Era para ser entregue no aniversário da cidade. A bomba foi importada. Atrasou a importação por falta de peças. Ia chegar agora, janeiro, a gente ia inaugurar. Vai inaugurar fevereiro, março. Mas está a caminho. E as pessoas na zona noroeste, quando tem enchente, perdem roupas, móveis, utensílios. Só que no morro, no morro, as pessoas estão perdendo vidas. Em 2020, perdemos 8 pessoas em Santos, 25 no Guarujá, 2 em São Vicente. Todo mundo viu esse ano o ônibus lá em Petrópolis sendo arrastado de maneira imprevisível. Belo Horizonte, todo ano, mortos em São Vicente. Para nós, recentemente. Recife. É terrível. Então, hoje, a prioridade é mortos. Então, as mudanças climáticas. Nós estamos equipando a Defesa Civil de Santos, que hoje é referência também. Temos parceria com o governo federal, com o uso de satélite. Temos parceria com a Defesa Civil Estadual. Temos monitoramento, sinais de alerta. Aliás, estamos em sinal de alerta hoje. Um dos dias, será a previsão de uns dias mais chuvosos, 80 milímetros. Então, hoje, até quinta, teremos chuva e hoje, talvez, o dia mais chuvoso. Então, esse sistema de alerta integrado com a comunidade dos morros já é feito. Além dessas obras que eu falei, são mais de 100 milhões em obras de contenção dos morros. Muito bem. Fernando e Maria, já estamos no limite do programa. Você tem mais duas ou três perguntas, é isso? Por favor. É, tem algumas perguntas. Vamos lá, rapidamente. A gente ainda está selecionando, tipo, as perguntas. Não está falando do VLT, mas, enfim, muita gente chateada com as obras do VLT mesmo. Mas, depois, a gente fala para o prefeito. Não tem problema, não. Mas, o programa. Prefeito, só duas questões que eu acho que são importantes nesse sentido. Primeiro, por exemplo, o seu governo já está na metade. E se os participadores correm a informação que o senhor vai fazer uma pequena reforma administrativa. Procede isso? O que o senhor vai alterar? E, segundo, no final de semana, os associados do Santos aprovaram a construção da Lava Arena do Santos Fiscal Público. Eu gostaria de saber. Isso, obviamente, vai passar pela prefeitura. Diante dos impactos, vão ter, inclusive, que existe o NIDES, que foi aprovado também recentemente pela Câmara, da Lei de Uso e Ocupação de Solos, justamente NIDES na Vila Belmiro, para todo aquele impacto que vai ter naquela região ali importante da cidade de Santos. Depois, a gente vai ter também a construção no shopping ali, onde é ali naquela região próxima à portuguesa. Gostaria de saber como que a prefeitura vai lidar com isso aí, quais são as ações aí previstas para esses dois assuntos. Muito bem, prefeito. Reforma administrativa. Reforma administrativa, faz sim, necessário. Teremos algumas mudanças. Eu destaco a criação do Departamento de Saúde Mental. Também vou transformar uma secretaria numa secretaria mais focada à relação com o legislativo e com as instituições. Vou ter algumas mudanças, não muitas, mas algumas mudanças estratégicas necessárias. Até porque é o seguinte, a gente marca os dois primeiros anos. Tivemos a pandemia como ano primeiro prioritário, inclusive com lockdown, enfim. O segundo ano tivemos a possibilidade dos planejamentos e agora tirando as coisas do papel. Então, o governo é dinâmico. Ele não pode começar do jeito que terminou, né? É como um time de futebol. Você tem que recompor conforme o tempo está passando. E o tempo está passando. Agora são as horas, o momento das entregas. E aí, você tem que fazer recomposições de prioridade dentro da máquina administrativa para que ela ande melhor naquele momento. Então, o momento agora é que as obras saiam do papel. E mantendo tudo isso que é compromisso, né? Então, haverá, sim, uma mudança agora anunciada no começo de janeiro. Muitos secretários, quer dizer, mas quase todos vão comer o peruco, o senhor, no fim do ano, né? Não, mas algumas mudanças. Algumas mudanças são necessárias. Acima de tudo, a gente tem que pensar no que é bom para a cidade, nos resultados, nas cobranças. Mas não serão nada, nenhuma, algo negativo nem para as pessoas que, às vezes, vão mudar de funções. Elas veem as mudanças como mudanças de desafios. Até pelas suas habilidades serão recolocadas e outras virão para que a gente realmente consiga atender aquilo que é prioridade. O que é prioridade é atender o cidadão santista. E a gente nunca está satisfeito. E eu repito, eu sou o cara mais insatisfeito ou um dos mais insatisfeitos com o VLT. Porque é um projeto que eu acompanho desde o começo. Eu tenho cobrado todo mês o governo do estado. Vou continuar cobrando o novo governo do estado. Faço reuniões na prefeitura. Muitas vezes a população não vê, porque faz parte do meu dia a dia. Mas a gente está presente. E, aliás, eu passo ali diariamente. Eu passo diariamente ali tudo o que está acontecendo. Em relação ao Santos, eu já tinha... Eu conversei com o presidente Rueda, conversei com o Conselho de Santos, tivemos reunião. Tivemos reunião também com o grupo que se propõe a construir essa arena. O projeto está na prefeitura para aprovação. A lei de desocupação de solo faz algumas organizações na questão do Santos. da própria portuguesa Santista também ali, para que a portuguesa tenha um aprimoramento das suas atividades. Enfim, a cidade é dinâmica, ela vive. A cada momento a gente tem que estar arrumando, organizando. E eu sempre falo, não existe cidade pronta. Nenhuma cidade no mundo está pronta. Nova York está pronta? Não. Moradores de rua, violência, pessoas vivendo em desigualdade social. Dubai, a prefeita de Dubai esteve aqui em Santos. Tivemos um evento, aliás, um evento com 98 representantes de cidades do mundo todo, de todos os confinamentos. Veio a prefeita de Dubai. Prefeito, Dubai é bonito, mas nós temos periferia. Então não tem aquelas imagens, não tem cidade perfeita, não existe cidade pronta. O que a gente tem que fazer é trabalhar e trabalhar sempre. Prefeito, chegamos ao final. Você imagina, temos uma pauta extensícita. Muitas perguntas que depois serão encaminhadas para a assessoria do prefeito, para que providencie a resposta, a avaliação do prefeito. E estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Lembrando que este programa será reprisado, reapresentado no dia 23, na sexta-feira. E aproveitar a oportunidade, prefeita, além dos agradecimentos, para desejar ao senhor um feliz Natal. Muita saúde, com muita paz, muita tranquilidade. E que tenhamos todos um Natal em paz, na paz do senhor. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Felicidade, muita saúde a todos, em todos os momentos. E que a gente consiga recuperar coisas que a gente tem bom. Sentimento de amizade, de família. E convido a todos para a Vila de Natal, lá no centro. Na nossa querida Praça Moura. Praça Moura. Nosso centro querido. Está muito bonito. E todos os cantos de Santos, na Lagoa da Saudade, na Zona Noroeste. Ali no emissário também que está ficando bonito. A nossa cidade é uma cidade com muitos desafios. É uma das melhores cidades para se viver. Tem desigualdade social. E a gente está trabalhando para que isso seja a cada dia minimizado. E solucionando problemas do dia a dia de você. Para você, um Feliz Natal. Um bom Ano Novo. E estaremos juntos no ano que vem. Muito bem. Este foi o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Não deu hoje para falar de política. Mas na próxima vez a gente fala. Não é certo, prefeito? É meio inconfortável hoje em dia falar de política. Mas fica o problema que vem. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Muito obrigado ao Fernando de Maria. Obrigado, Fernando. Hoje não deu para muitas perguntas, enfim. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pela participação. Muito obrigado à equipe técnica, assessoria do prefeito. Sempre muito aboante, sempre muito presente. E agradecer principalmente a você, amiga internauta, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.